Aplausos 11 a 9 para Taracac, cima do Meca, poderoso mota do Ebron Aplausos 13 a 10 para Taracac 13 a 11 para nós Aplausos 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 Meio, meio, meio! Tá sendo um bom jogo, pelo menos isso, né? Tá sendo um bom jogo, pelo menos isso, né? Tá sendo um bom jogo. Tá sendo um bom jogo, pelo menos isso, né? Tá sendo um bom jogo, pelo menos isso, né? Tá sendo um bom jogo, pelo menos isso, né? Na mão, gol! Colocou! Tu tá morto, né, Kevin? Não pega a colocada, porra! Tá vinte e dezenove pra eles! Agora é a bola já pintada dessa, o menino não pega a cara! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Que linda! Ai! Vai, vai, vai! Ele tá atrás! Ele tá aí! Ele tá na frente! Ele tá na frente! Ele tá na frente! Ele tá na frente! Então vai voltar o conto. É mais nervoso que ser menino. Bora, bora. Dois pontos, gente. 21 a 19 pra eles. Tá doido aí? Os meninos pegam uma colocada forte. Isso! 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 Boa, Shaolin! 22. 22 pra eles, 20 pra nós. Então a gente pega e a ressaca. Uma bola vera dessa, gente. 24, 20. Último ponto pra eles. Boa! 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 Acabou o primeiro. 25 a 21. Foi feitão, né? Bueno! Tira mais pra eles chegar mais perto que a ganhada. Não, mas realmente. Mas a gente ganhou ser bem tranquilo que eu fuiGod! É só a 2x7, quem ganha a 2x7 é ela. A 3x7, quem ganha a 2x7. Aplausos A animação no intervalo é o garotinho Eles acharam ruim, só o menino está pegando a bola agora A criança A volta aqui, o Cauê, o Cauê está lá Será que agora vai? Vai ter jogado bem melhor esse jogo do que o jogo passado Você vai jogar assim, 2x0 Você vai jogar assim, 2x0 Eu vou jogar aqui Eu não estou fazendo isso 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 É menina. Por que que tu desce, hein, Leandro? A toa com o surf tá aí. Quando eu fazia, eu comentei. Eu peço quando eu fazia a cobertura. A toa com o surf tá aí. Muito bom, muito bom. 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 Boa. Quebrou. Placar tá 7x3 pro meta. Bora. Placar 8x3. Meta que tá ganhando. Um 7x0. No momento tá 8x3. Placar pro meta. O Kevin tá muito inseguro não virando bola. Mais uma vez ele não vira bola. uma vez ele não vira bola. Vamos lá! Um 6x3. Barizinho. 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 Não tem ataque do nosso time Nosso time não tem mais Só o balde, só o balde, só o balde Como é que é a minha pronuncia? Nosso time não tem durado de bola Isso É tudo isso É tudo isso Uma verdadeira pisa 13 a 3 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 12 a 3 13 a 3 14 15 15 Passou Ó o Chaulinha consciente, viu? Maninho o Ivonaldo não tá aqui não Eu acho que tá achando que é o Ivonaldo Porque eu tô meio rouco, né? Porque a varia da bicha é meio grossa 14x4 Por meta 10 pontos de diferença Eu disse 10 Eu disse 10 Vai comer seu feijão, vai Estão perguntando se o nome do metro tá namorando É o branquinho A gente vai atrás de informação Qualquer coisa eu mando aqui no PV Que ele responde depois O quê? Então pergunta isso, eu tô informando Agora diminuiu Tá 7 pontos de diferença 14x7 A bola foi fora Mas tocou no bloqueio Tocou na defesa Tocou na defesa Só que vamos lá E agora Como você não acabou Tocou na defesa Tocou na defesa E só tá Gente ,a das E Tocou na defesa 16 a 8 Para o time do meta Passou na mão Virou Bola fora Voltaram a ser 10 pontos de diferença 18 a 8 11 a 8 4 2 1 1 2 1 2 2 1 Mas esses meninos aí são bem vazios, né? Bem, amigos. Acabou. 21 a 8. É melhor eu sentar a ECA. Eita! É bando de praia, hein? Olha, ninguém vai. É o Líbero pra subir essa bola. Boa! É bando. É bando, bando. É bando, 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 bando. Bebe! Bebe! Corpocho tá passando. Bebe. Corpocho tá passando. De novo Boa Calvém Boa Calvém Boa Calvém Boa Calvém 21 a 12. Aqui não teve um saque de viagem dos nossos meninos não, 21 a 13. E quem que erra, levanta a triste. Se amanhã tem que passar nos dois pés, aqui só é ruim. Não, vi não. Tinha que fazer menos 15, tá? Porque a barra de 15 é capote. 23 a 14. Não, eu não vou botar no cu, eu tô botando o coelho pra ter. Meio! Agora só o milagre. Tem, tem mais um jogo deles à tarde contra o Cruzeiro do Sul. Mas eles perdendo essa aqui, se ganhar de Cruzeiro fica em segundo. O Kevin com medo de atacar. Acabou. Fim de jogo. Falta onde tem outro. Fim de jogo. Fim de jogo. Fim de jogo. Obrigado.